Grupo Jampi Atenção, era quase comissão Nós traídos pra voltar Hoje depois é de pronto Olho pra cima e fico tonto Mas me tem um cidadão E me diz desconfiado Não tá admirado Ou tá querendo roubar Seu domingo tá perdido Vou pra casa emprincessivo Dá vontade de beber E pra aumentar meu pede Eu nem posso olhar pro prédio Que eu odeio a fazer Fazendo aquele colete o moço Que eu também trabalhei Lá eu quase me arrependo Fiz a massa por cimento Ajudei a rebocar Minha filha inocente Vem pra mim toda contente Faz o animado de pular Mas me diz um cidadão Criança de pé no chão Aqui não pode estudar Essa dor dor mais forte Porque é que eu deixei o norte E me pus a me dizer Lá seca castigava Mas o pouco que eu plantava Tinha direito a comer Tá vendo aquela igreja Almoço Onde o padre diz amém Pus o sino e o badalo Enchi a mão de calo Lá eu trabalhei também Lá foi que valeu a pena E que é nessa tem novena E o padre me deixa entrar Pois a que Cristo me disse A paz este de turismo Não se deixe a me juntar E alguém criou a terra Enchi o rio e fiz a terra Não deixei nada faltar Mas o homem criou asas E na maioria das casas Eu também não posso entrar Se eu que criou a terra Enchi o rio e fiz a terra Não deixei nada faltar Pois o homem criou asas E na maioria das casas Eu também não posso entrar Eu também não posso entrar